Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras Muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vovó Fudência Responde Olha só gente, que beleza, que maravilha Olha gente, agora estamos aqui Direto pra você, entendeu? Vamos ver aqui nossos e-mails Por enquanto não tá abrindo gente, tá porcarilho Tá abrindo uma melequinha aqui Trazindo um abraço pra todo mundo Brasil inteiro, Portugal, um sucesso E vamos responder aqui A pergunta do nosso amigo Deixa eu ver aqui Aquele rapaz que perguntou Que ele namorava a menina, não é? Há um mês E ela já estava grávida, há três, seis meses Meu filho, meu filho Vou te falar uma coisa, não sei se você vai ficar bem chateado com a vovó Mas ela já está lhe traindo Com o carteiro, meu filho Olha o carteiro, vai entregar a carta E deixa outra coisa, deixa um filhinho Pra você criar, tá? Não sai dessa, sai dessa Meu Deus do céu Bem gente, continuando aqui nosso programa Vamos ver aqui mais um e-mail O senhor Bila de Niterói De Niterói De Niterói, olha só a gente de Niterói Ele diz que nunca Uma roda de samba É uma cartinha ou um e-mail Uma cartinha, uma roda de samba A dançar coladinho com sua nega Olha só a gente Ele sentiu algo pontudo Tudo no vestido dela Hummm E catucando Ah seu Bila, seu Bila Corre disso Abre olho seu Bila Porque olha só Eu acho que o senhor estava dançando com uma nega Mas ela era com um negão Corre disso Meu filho Corre disso Que você vai Olha Você tem que papar o papo baixo Pra sentir Se é homem Se é mulher Se é craveco Ai meu Deus do céu Olha só gente Daqui a pouco a gente volta Aquele rivorinho Tomar um cafezinho Coivando o rote Tá? Já tô indo Ele adora Ele adora Essa radialista A vovó fudência Tá gente Beijinho Daqui a pouco eu volto Tá gente Tchau E aí Voltei Para aqui Continuar nosso programa A hora Do riso Não gente Que isso Eu tô ficando maluca Né gente É Vovó fudência Responde Gente Olha só Vamos dizer Olha só Vocês continuem Ajudando Contribuindo na campanha Do vira lata Esperança Gente É Temos que alimentar os cachorrinhos da rua Né gente Olha o nosso amigo Tico vira lata Tá com a campanha Sensacional Não Olha só gente Olha Outra coisa Não posso esquecer Um beijo Para Maria Teresa Lopes Minha grande amiga Lá de Porto Portugal Beijão Minha filha Olha Sucesso No seu programa E mais aqui Olha só Gente Vocês também podem mandar e-mail Manda e-mail Perguntando tudo Sobre sexo Que o vovó fudência Fala na lata Não tem vergonha Tudo que você quis Sempre saber Sobre sexo Você pode Mandar pra cá Pro e-mail Do nosso programa Ou você liga pra cá Gente Telefona E você pede O Ivano Rocha Olha o Ivano Rocha Tá famosíssimo Lá em Portugal Gente Olha outra coisa Ele tá tão famoso Gente Que ele me propôs Olha que maravilha Ele vai fazer um filme Comigo Gente As aventuras Envolvam a fudência No Rio de Janeiro Olha gente A gente vai subir morro A gente vai abrir metrô A gente vai lá Quinta da Boa Vista A gente vai na praia Olha Vou botar aquele fio dental Os homens vão ficar Doidos Gente Olha que beleza Vou convidar até A Maria Teresa Lopes Que ela vir Aquela loura A gente também gosta Nossa safadeza Gente Olha então tá Eu vou ficar por aqui O programa hoje é rápido Que eu vou ter que fazer Meus preparativos Pra me fazer Meu figurino Do meu filme Gente Eu tô tão famosa Que eu vou fazer Até filme Com o Evandro Rocha O cara cineasta Demais Esse cara Eu não vou acabar Casando com ele Mas ele falou Que não gosta de velha Olha só Eu falei pra ele Que velha Que faz comida boa Não tem aquele ditado Que panela velha Que faz comida boa Então Ele fica se iludindo Com essas garotinhas Tem uma garota Que ele tá de olho Mas ela não quer nada Com ele Coitada Então Eu quero bugar O dele Eu saio com ele Eu sou A psicóloga Do Evandro Rocha Mas que cara bom Gente Olha gente Se ele der mole Gente Ui Gente Então tá Então tá Vamos ficar por aqui E um beijo Da vovó fudeu Tchau Brasil Tchau Portugal Fui